Bota fogo, amor! Bota fogo no meu coração Atualmente tenho andado tão triste Essa tristeza insiste Pouco a pouco vai tirando a minha paz Já estou morrendo de saudade Daquela felicidade Que eu tinha e já não tenho mais Dentro do meu peito há um vazio Estou vivendo com o frio da desilusão Dentro do meu peito há um vazio Estou vivendo com o frio da desilusão Bota fogo, bota fogo, amor! Bota fogo, amor! Bota fogo na minha paixão Bota fogo, amor! Bota fogo, amor! Bota fogo no meu coração Antigamente o meu mundo era a cada segundo um buquê de flor Desde quando amanhecia Desde quando amanhecia Tardinha, noitinha, madrugava amor Agora sim, de repente, uma estrela cadente deixou esse rastro Mas a nossa estrela de amor vai brilhar novamente no alto do mastro Bota fogo, bota fogo, amor! Bota fogo, amor! Bota fogo na minha paixão Que paixão! Bota fogo, amor! 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 Bota fogo no meu coração Bota fogo amor Bota fogo no meu coração Bota fogo